É hoje, venha comigo que eu tô contigo, tá tudo pronto pro espetáculo que seja mais um show de futebol que você se divirta com a gente. Pode chegar mais, aqui você não perde nenhum detalhe, já já na tela da EA Sports. Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League, é Mônaco e o Barcelona. Olhando os eleitos. É só fazer, pega o goleiro. Continua avançando. Cortou, da ponta pro meio. A escalação do Mônaco, tá na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro tá num dia inspirado. E arrancada, quem pega? Pega não, desce pro ataque. Pode fazer pra desempatar. Perde a chance de passar a frente, Caio. Exatamente, Vilani, o jogo tá empatado. Não pode perder um gol desses. Benieder. Benieder. Sai pela linha lateral e arremesso. Grande roubada na defesa, dentro da área. E o time se manda para o ataque. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Opa! É falta e dali pode vir direto pro gol. Que isso, cê louco, o que ele fez? Segurou sem rebote a falta de endereço. Lado do campo aberto, pode descer. Olha a chance pra passar na frente. GOL! Lado leva! 1 a 0 pra cara aberto! Não dava pra perder esse gol. Olha o replay. Chegou de cara pro gol. E teve frieza pra bater colocado. O Mônaco recomeça a partida. Tá perdendo. Tem que buscar a reação. Minamino. Minamino. Vai bem. Faz a defesa. Escanteio cobrado. Atenção. Saiu decidido no escanteio. Fica com a bola no chão. Inigo Martínez. Pisa pra trás. Vão recomeçar a jogada. Bola com o Fernand Torres. Tem espaço pela lateral. Bateu pro gol! Salvo o goleiro cara a cara. Caio! Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Joga simples e tira dali. Dá vantagem. Deixa com o Mônaco. Opa! Logo depois dá a volta. Porque não teve vantagem. Posse de bola recuperada. Minamino. O toque pode ser bom. Quero ver. O cruzamento para na marcação. Ferran Torres. Com a bola Ferran Torres. Lewandowski bateu. Chute bloqueado. E recuperou no ataque. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Falta pro Mônaco bater. Fofaná. Fofaná. Avança bem. Ganha campo. Tem espaço. Tá livre na ponta. Pode descer. Quero ver. Defendeu. Olha o rebote. Gol! Gol! E quem joga ligado com o radar funcionando. O goleiro pegou. Linda defesa na sequência. No rebote ele guardou. A primeira defesa foi muito boa. Mas ninguém apareceu pra tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Bem demais. O corte é providencial na área. Com a bola, Fernand Torres. É pra fazer. Bate no travessão. Ah não. Perdeu a chance. O quarto árbitro ergue a placa. Mais duas. Entrada feia do carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. Gol! 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 Passou! Levou a melhor. Pega firme o goleiro e não larga. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Rola a bola. Segundo tempo. Vitória parcial gigante do Barça até aqui. Quero ver. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Bateu o escanteio. Isola arrepia a bola dali. Parou, parou. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Fica sem ela, Lewandowski. Lei da vantagem aplicada. O árbitro deixa a bola com o Mônaco. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Inigo Martínez. Alex Balde. Esse é Golovín. Está marcada a falta para o Mônaco. Falta alçada na área. Manda direto. Pegou o goleiro. A torcida se anima, Vilani. Depois de muito tempo, vem uma chance de fazer um gol no escanteio e voltar para o jogo. Vamos ver se eles aproveitam. cobrou na área. Tem falta a favor do Barcelona. Rafinha. Esse é Rafinha. Atenção. Mandou para trás. Bom corte. Crucial na grande área. Wanderson. Pressão. Recupera a bola no ataque. Zagueirão sem pai nem mãe. Minamino. Para fora. A Caimera no começo da recuperação. Gol não sai, amigo. Não foi uma chance clara, Vilani. Mas dá para ver que a equipe está buscando. Continuando assim, daqui a pouco uma bola entra. Dividida, limpa, na bola, retoma. Vem batida de escanteio. Bateu no meio da área. Ferran Torres. Bola retomada. É do Mônaco. Ganha campo. Tem gente para o passe. Ele apola o goleiro e o gol. Salva a cara, a cara, Caio. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Só fazer para diminuir. Pega o goleiro. Seguro no lance. Ferran Torres. Sobra espaço para o Barcelona jogar da beira do campo. Cara a cara, a cara, a chance. Gol! E vai virando goleada. São três gols de vantagem. No replay, quem sabe faz. Não tinha muito espaço. A marcação estava ali em cima. Mas ainda assim, conseguiu fazer o gol. Reperação da bola do Mônaco. É falta a favor do Mônaco. Preciso. Recupera na área de defesa. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Maripan. A zaga afasta dali. Fugiu da marcação. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. Joga a sério, manda para longe. Maripan. Zacária. Winfried single. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regular. Salva o goleiro! Escanteio cobrado na área. E ele afasta o perigo. Atenção para o gol. Desvia o goleiro. A bola vai alta sobre o travessão. Escanteio. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Cruza na área para o Lewandowski. Sem problemas para o goleiro. Fofaná. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Rafinha com ela. Já passou pelo marcador. É agora! Gol! Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara. Não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o braço. Vai bem. Desalva na defesa. A Kliush. Arbitragem confirma. Três minutos mais. Bola em profundidade. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. só para campo para ele jogar a tensão. Ai, 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 pode ser agora. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Ergue os traços. O árbitro encerra o jogo. Três pontos para ficar bem na foto do grupo. Essa é a UEFA Champions League para o Barcelona. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo.